Agora com vocês, alguns dos envolvidos nos ataques de domingo passado. Quem são essas pessoas que pareciam protagonizar um espetáculo de terror? Que se exibiram com ódio, violência, deboche. Que se exibiram com ódio, violência, deboche. Em Penápolis, interior de São Paulo. Quem está gravando é o amigo Erlon Ferriti, funcionário da prefeitura da cidade. Nesta foto de 2021, ele desfrutava das férias em Alagoas. Numa viagem bem diferente, agora em Brasília, nesses vídeos do domingo passado, Erlon celebra a invasão do Congresso. Erlon destruiu os bustos de nomes importantes da justiça brasileira, como Vitor Nunes Leal e Pedro Lessa. Mando por tudo aí, quebramos tudo. Vamos quebrando tudo essa p***. Pô, tomamos tudo. Como horror mesmo. Era pra todo mundo ver, em tempo real. As imagens foram feitas pelos próprios extremistas e publicadas em suas redes sociais. Ou seja, produziram provas contra eles mesmos. Poderão responder por tentativa de golpe de Estado. Que é o crime de tentar depor, por violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Associado a isso, a gente tem o crime de organização criminosa. Houve furto, furto qualificado. E também um crime de dano ao patrimônio público. Uma das exibições foi protagonizada por este homem, que subiu na escultura da justiça e ostentou uma réplica oficial da Constituição. O documento que protege os nossos direitos. O nome dele, Marcelo Fernandes Lima. Ele tem 50 anos, é designer gráfico e vive em São Lourenço, Minas Gerais. Por mensagens, Marcelo disse que salvou a Constituição de ser queimado. Ele devolveu o documento na quarta-feira e não está preso. No depoimento, a polícia disse ser um defensor da família, de Deus e da conduta honesta. E alegou que foi à Praça dos Três Poderes para fazer um abraço humano nos edifícios. O homem ajusta o figurino verde e amarelo para a câmera. E parte para o ataque. Quando a cena acaba, ele agradece. No elenco desta apresentação lamentável e violenta, está Nelson Eufrozino, comerciante de 62 anos de Ourinhos, no interior de São Paulo. Nelson não está preso, mas, quando voltava de Brasília, ele foi parado pela polícia, que o identificou como um dos contratantes do ônibus em que estava. O nome dele foi incluído numa lista de possíveis financiadores dos ataques de domingo passado, cujos bens foram bloqueados. Procurados pelo Fantástico, Nelson e três parentes dele não responderam ao nosso pedido de entrevista. Entre as pessoas que participaram dos ataques golpistas em Brasília, que diziam defender a pátria e a honra, havia também antigos conhecidos da justiça. Analisando o passado de 150, dos quase 1.400 golpistas presos, o Fantástico encontrou 23 pessoas com antecedentes criminais. São casos de ameaça, roubo, corrupção, lesão corporal, distorção, crimes contra a mulher, entre outras graves violações à lei. Não vamos entregar o nosso país sem luta. O nome dela é Pamela Borio. Ela foi a primeira dama da Paraíba, quando era casada com o governador petista, Ricardo Coutinho. Pamela responde a processos por calúnia e difamação, por ter espalhado notícias falsas. Não vamos entregar o nosso país sem luta. No domingo, ela levou o filho de 12 anos. Estamos fazendo o que a... Pessoas que levaram menores de idade aos ataques podem ter penas maiores, se condenadas por organização criminosa. Criança e o adolescente não vai ser punido porque eles não são abrangidos pelo Código Penal. Mas a mãe ou as pessoas que levaram as crianças e adolescentes, elas vão ser responsabilizadas. Pâmela não foi presa depois dos ataques em Brasília. O Fantástico tentou falar com a ex-primeira-dama, mas parentes disseram que ela está incomunicável em Brasília. Outro personagem identificado é este aqui, caracterizado como indígena semana antes dos ataques. O nome José Alfonso, de 54 anos, corretor de seguros em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Conversamos com a mulher dele, que afirmou que José não faz parte de nenhum povo originário. Ele estava acampado com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Agora é um culto no movimento aqui de Brasília. José Alfonso foi preso por participar dos atos de domingo. A advogada dele disse que não estava autorizada pela família a falar com a imprensa. Não é a primeira vez que José Alfonso vai para a cadeia. Entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, ele ficou preso por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público o acusa de ser um dos organizadores de uma pirâmide financeira e de ter ficado com 40 milhões de reais dos investidores. Ele também é acusado de estelionato pelas vítimas. Outro extremista tem um crime ainda mais grave no passado. O nome dele é Antônio Giovanni Souza de Souza, de 23 anos. No domingo passado, policiais da Força Nacional encontraram na mochila dele estilíngue, maçaripo, bombas, gasolina, álcool e materiais para fazer o conhecido coquetel molotov. Antônio estava foragido. A justiça tinha decretado a sua prisão preventiva em agosto de 2018. Mas ele fugiu. Antônio é acusado de matar um homem a facadas em Novo Progresso, no Pará. Ao ser preso esta semana, participando dos atos golpistas, ele disse que estava acampado em frente ao quartel do Exército em Brasília desde novembro do ano passado. Na segunda-feira, apoiadores de Jair Bolsonaro foram retirados do quartel. Nesse enredo com personagens de passado clandestino, criminoso, um dos casos que mais chamaram a atenção é este aqui. Olha aí, nossa patriota. É isso aí, esse tipo de patriota que a gente tem. É isso aí. É isso aí, vencemos, pessoal. Tomamos o teu nosso. Ela é Maria de Fátima Mendonça Jacinto. Olha aqui, pessoal. Dona Fátima e Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Está ganhando tudo. É, dono tudo. Isso aí, dona Fátima. Deus abençoe a senhora. É guerra, é guerra. É isso aí. Vamos pegar o Sandão agora. Xandão é o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O Fantástico descobriu. A idosa tentou enganar o INSS para conseguir um benefício. Além disso, ela é investigada por falsificação de documentos. E tem mais. Em 2014, policiais a vigiavam por volta das três da manhã, quando viram a seguinte cena. Maria de Fátima estava varrendo a calçada e disse para um usuário de drogas. Vem pra cá que não tem ninguém. O usuário se aproximou e perguntou, tem? E ela respondeu, tem. Eram pedras de craque. Maria de Fátima foi presa em flagrante e cumpriu três anos de cadeia, condenada por tráfico de drogas. Ela não está na lista de presos desta semana. Tentamos falar com Maria de Fátima e com dois filhos dela, mas ninguém nos atendeu. O Fantástico não localizou Fábio Alexandre de Oliveira, o irmão Fábio. A mulher dele disse que está sem comunicação com o marido, mas afirmou que ele sentou em uma cadeira normal, que a cadeira não era do ministro Alexandre de Moraes. Erlon Ferriti, que destruiu bustos no Supremo, também não nos atendeu. O prefeito de Penápolis, chefe dele, disse que determinou a abertura de um procedimento investigatório. Para Erlon Ferriti, para o irmão Fábio, para a idosa Maria de Fátima e para tantos outros, a cena final do ato golpista em Brasília pode ter a presença de um juiz lendo uma sentença.